Para obedecer o decreto de distanciamento social, a festa do povo será mais uma vez direto dos estúdios da Record TV Goiás. E dessa vez a festança vai ser em ritmo junino, gente. O público vai poder acompanhar toda a programação de casa pela tela da Record TV Goiás. As grandes parcerias continuam nessa próxima edição. Mesmo sem sair de casa, você poderá concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares, uma bolsa integral do curso de pedagogia da Unialpha e ainda um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático. Ah, e o Grupo Tectron também fará parte dessa festa, viu? Para concorrer então, basta se inscrever até sexta-feira pelo site recordtvgoias.com.br barra cupom. Preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento, tá? Ó, e não esquece de colocar todos os dados, nome completo, RG, CPF, telefone de contato, endereço e, claro, responder a pergunta qual é o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o balanço geral nos bairros, não tem erro. Depois é só esperar. Cada inscrição gera um número que será colocado em uma urna para ser sorteado. Mas atenção, hein? Anote o número do cupom gerado e acompanhe o sorteio ao vivo no Balanço Geral Especial de sábado. A festa começa a uma da tarde e vai ter música boa, vai ter o som da dupla Fernando e Alessandro. Vou pegar de porrete este meu coração, sempre teve a fama de ser garanhão, hoje tá nominado por essa paixão. Vai ter um forrozão também, gente, forró do Santos. Minha vida não terá razão para sobreviver, longe do teu amor Meu corpo não aquecerá sem o teu calor E do cantor Kehuler Zabumbado E é claro, você não vai perder, né? Nessa vida é boa demais Nada que te dá a nossa paz Ai, ai, ai